A Palavra de Deus para hoje Jesus e seus discípulos, segundo o trecho do Evangelho de hoje, estavam atravessando a Galileia em direção a Jerusalém. Jesus instruía os seus discípulos, fez o segundo anúncio de sua paixão. Porém, a preocupação dos discípulos estava na ordem de quem deles iria ser o maior. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes, O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse, Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas a aquele que me enviou. Frente às preocupações dos discípulos sobre quem será o maior, Jesus deixa claro que no reino de Deus não é a lógica do poder que deve prevalecer, mas a lógica do serviço exercido no espírito de gratuidade, bondade e generosidade. Daí a grandeza de uma criança. Nas nossas comunidades eclesiais missionárias, entre nós, reina a lógica do poder ou a lógica do servir? Nunca deixemos de ser criança. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.